TF Responde, o novo canal tira dúvidas da Top Fusion Qual a resistência química dos tubos e conexões em PPR? Os tubos e conexões em PPR tem excelente resistência química. Você deve saber o nome e técnico do produto químico que pretende passar na tubulação. Deve consultar a tabela de resistência química do PPR em nosso catálogo técnico, linha Top ID. Você também pode telefonar ou mandar um e-mail para o departamento técnico da Top Fusion. Nós ajudaremos você a esclarecer as suas dúvidas. TF Responde, o novo canal tira dúvidas da Top Fusion.